O balanço que eu faço é de uma campanha propositiva. Então a gente se empenhou, nós visitamos os associados, entramos em contato com os associados da casa e sobretudo fizemos uma campanha propositiva, repleta de ideias factíveis plenamente possíveis de serem realizadas dentro da casa. Então o balanço é positivo pela troca de ideias, pela exposição das nossas ideias perante os associados. E hoje eu estou muito confiante com a Vitória porque a gente tem grande maioria dos associados, a gente tem grande maioria da atual diretoria da casa e a gente tem também grande maioria entre o Conselho Superior. Essa chapa pretende executar 100% do seu plano de gestão e como eu disse é um plano plenamente possível de ser realizado. Nossa expectativa é pelos próximos seis meses a gente implantar todas as dez ações que a gente propõe para a gestão e depois disso só apenas consolidar e fazer ajustes, melhoria contínua das nossas ideias. Então é continuar com os projetos que a casa já realiza, promovendo o tempo todo inovação que os novos tempos exigem. Nós tivemos um processo muito acirrado em função da falta de transparência no processo e também em função do estatuto, que não é bem claro. Isso deixa muita coisa a desejar. Mas mesmo com tudo isso, o edital ter sido muito omisso, não ter deixado claro as regras da eleição, mas nós estamos otimistas. Nós acreditamos que a nossa chapa tem toda a possibilidade de ganhar porque nós representamos de fato o empresário. Nós temos empresários de peso na nossa chapa, como Cláudio Azevedo, como Sérgio Sombra, como Moacir Fernandes e André Mendonça, que é o meu vice, dentre outros. Então isso é que vai nos credenciar, credenciar a nossa chapa para administrar essa casa. São esses empresários que vão estar nos ajudando a fazer um trabalho de progresso para essa casa, um trabalho de desenvolvimento, uma nova história para essa casa.